Bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois essa live no canal Arte ao Vivo do YouTube, canal esse que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É um projeto de extensão de uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. Eu estou começando essa conversa hoje com vocês aqui, falando isso tudo, porque eu acho sempre importante não deixar passar essa informação tão essencial, né? E já vou pedir a vocês as desculpas que vocês estão percebendo que está ligeiramente mudado o cenário aqui, né? Porque se vazar algum ruído, algum assim no microfone, vocês me desculpem, mas é que ele chegou, o verão. E chegou realmente há tempos que não fazia um dia tão quente como está fazendo hoje aqui nessa cachoeira no Recôncavo da Bahia. Então, a gente até estava estranhando que demorasse tanto, né? Mas finalmente ele chegou. Nós estamos observando uma mudança climática, efetivamente, né? Isso também faz parte daquilo que a gente está falando hoje. Eu quis muito também começar falando da minha universidade e falando desse projeto de extensão e tudo isso, porque, inclusive, essa live de estudos da performance, que está na sua segunda temporada, é uma live que também é originada de uma optativa, uma disciplina optativa, ou seja, uma disciplina não obrigatória, que eu propus e já realizei algumas vezes no curso e em outros lugares, mas também no curso, nos cursos de tecnologia de espetáculo e outros mais, de artes, lá do nosso Centro de Cultura e Linguais e Tecnologias Aplicadas, lá no Secult, no UFRB. É uma live de estudos da performance. Se você for olhar aqui no YouTube, depois, você, quando eu subir essa live, as lives que eu faço aqui no Facebook, para quem não sabe, eu depois subo todas elas para o YouTube. E, se você for olhar lá, você vai ver toda a série desde março desse ano, quando eu comecei a fazer essas lives, a princípio, como uma espécie de alternativa para um semestre que ia começar e aí, de repente, veio a pandemia e nada começou e nada foi como era antes. E aí nós partimos para suspensão do semestre e depois para um semestre virtual, que a gente ainda está nele, que é um semestre suplementar, que a gente chama, na universidade, ou seja, todos os professores estão trabalhando, na verdade, estão trabalhando muito mais do que estavam trabalhando antes e eu, inclusive, porque eu resolvi fazer esse projeto de extensão e isso santificou muito minhas tarefas. Mas esse, essa live da performance é uma que eu venho trazendo sempre na mesma sexta-feira, às cinco da tarde, só que a partir de agosto, como teve outras lives que entraram no canal, ela passou a ser quinzenal. E nem tudo no canal é lives, viu, gente? Eu sei que está todo mundo já por aqui de live e eu, na verdade, é o formato que eu me sinto mais confortável, mas compreendo que as pessoas já estão cansadas, estão cansadas, inclusive, de ver vídeos no YouTube, tudo isso. A gente sente, a gente que faz, a gente sente que houve uma modificação também nessa sensibilidade. Eu até, daqui a duas semanas, vou estar conversando com alunos de uma universidade, acho que aqui também, ou de Minas Gerais, eu não sei exatamente, eu não estou lembrando agora, mas, enfim, eu vou participar de uma mesa discutindo justamente isso, a questão da performance, né? E a sobrevivência da performance nesse contexto, né? Em que a gente não pode ter mais esse encontro presencial que é tão essencial à própria performance. Mas, posto tudo isso, eu estou começando essa live também hoje para iniciar mais um capítulo do que eu venho falando já há algumas semanas. Eu comecei fazendo uma retrospectiva da performance dos anos 80 no Brasil, tentando fazer isso também com uma abrangência nacional, mas, evidentemente, com as minhas limitações, acabando por falar muito principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, a gente falou, num outro capítulo, a gente falou dos anos 90 e agora a gente chegou ao século XXI. O que que aconteceu no Brasil e no mundo em termos de performance nessa virada do século XXI? Esse é o assunto da gente hoje. E eu vou começar lembrando a vocês, quem já assistiu a essas lives antes, quem já assistiu os programas anteriores, quem não assistiu, pode procurar aqui na playlist Estudos da Performance no canal Arte ao Vivo, mas quem já assistiu deve se lembrar que eu terminei o encontro passado falando da inauguração do curso de comunicação das artes do corpo na CUC de São Paulo, que segue sendo o único curso que, no nível da graduação, aparece a palavra performance, não é um curso de performance, não é uma graduação em performance, embora em determinado momento pudesse até ser, mas é um curso de arte do corpo, que é um campo de conhecimento novo que reivindica essas três linguagens, teatro, dança e performance, misturadas e combinadas lá no curso. Eu hoje vou falar justamente sobre essa virada, sobre essa passagem e vou começar por isso, pela inauguração no último ano do século XX, a virada do século do milênio, a gente, São Paulo, sediou dois cursos inteiramente novos na CUC de São Paulo que fez jus à sua tradição inovadora. Um era a arte do corpo e o outro era o Multimeis. Ambos os cursos, se quer o que saiba, pelo menos, continuam existindo. Multimeis é um curso voltado principalmente para as mídias digitais, como é de se deduzir, e a arte do corpo voltou-se para uma concepção mais expandida de teatro, uma concepção mais inovadora de dança e a introdução do terceiro elemento, que é a performance, que nesse momento ainda era muito desconhecida. Nesse ano de 1999, ou talvez no ano seguinte, provavelmente no ano seguinte, em 2000, eu conheci uma... pode ser que eu esteja me confundindo nas datas. Eu conheci uma artista que é atuante até hoje de São Paulo, para quem eu já escrevi a apresentação de exposições e tudo mais, chamada Lia Shai, uma pessoa extraordinária. E Lia me chamou, um belo dia, através de... acho que já era na época que eu estava dando aula, talvez tenha sido em 2001, através de alunos e tal, para fazer uma performance ali na PUC. Coisa tão rara. E eu fui lá e era uma performance com meias máscaras. Você põe uma máscara na cara de um sorriso, você ficava com um sorriso, como naquela música da Tropicália, né, do Tom Zé, num sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. Ela brincava com essa coisa de sorriso, as pessoas passeando, né, com aquele sorriso falso no rosto. E eu me lembro que isso me cravou uma impressão muito grande, porque eu vinha do ano anterior de colaborar com o Renato Cohen na performance que eu já mencionei aqui, chamada Máquina Futurista, que, entretanto, era feita principalmente por uma pessoa que tinha lançado um livro, Work in Progress na Cena Contemporânea, que era um livro sobre teatro e que tinha todos os pés no teatro. Quer dizer, mesmo o grupo que tinha feito, em 97, perdão, não em 98, em 97 tinha feito Máquina Futurista, era um grupo de pessoas egressas do teatro. Depois, em 98, sim, quando ele vai para a Unicamp, ele, Renato, e vai orientar um projeto de cena chamado Ká, né, A Sombra da Alma, baseado no livro Ká, eu podia até ter pego na estante para mostrar para vocês, do Fyelimir Klebnikov, um poeta dificílimo russo, do início do século, extremamente difícil, que teve alguns dos seus pequenos contos, que são esses muito inspirados em numerologia e egiptologia, traduzidos aqui pela Aurora Bernardini, nossa querida Aurora Bernardini. Esses contos foram, então, transformados numa... Eu hesitaria em chamar de espetáculo, né, até porque quem me conhece aqui já sabe que eu tenho críticas a esse termo, mas, além disso, eu hesitaria porque o que era, na verdade, era uma espécie de maratona performática que durava mais ou menos duas horas no antigo Museu Ferroviário de Campinas. Isso consolidou tanto o trabalho do Renato quanto um grupo novo, do qual ele extrairia, inclusive, pessoas para a equipe dele, como o João e a Samira, que viriam a trabalhar junto comigo, lá no Arte do Corpo, a partir, mas eu já estou antecipando, a partir do século XXI. Eu vinha dessas experiências e, portanto, eu tinha já uma convivência com essa questão toda, e que, muito embora eu tivesse participado e feito performances, lá no final dos anos 70, começando os anos 80, eu já pensava que aquilo era alguma coisa que já não fazia parte da minha vida. E foi justamente nessa década que as coisas começaram a virar. E eu já acho que deixei claro anteriormente que isso é algo que foi se dando ao longo do começo do século XXI. Ainda não estamos, na época que eu já falei aqui diversas vezes, que é a época do boom da performance. Mas eu coloquei aí na explicação do vídeo, eu usei um termo que eu pus, entre aspas, virada performativa, que foi efetivamente isso que aconteceu. Não só o termo performatividade passou a aparecer por todos os campos, mas também a ideia de uma virada performativa, que é uma ideia desenvolvida a propósito de uma outra época, do final dos anos 60 e começo dos anos 70, pelo Blight Conkerville. Isso é falado lá pelo Marvin Carlson, lá naquele livro, Performance, uma introdução crítica. Essa virada performativa, de fato, aconteceu no Brasil, efetivamente, a partir desse momento. Quer dizer, a virada para o século XXI foi impressionante nesse sentido, de trazer à tona uma série de coisas que estavam em elaboração. Também falei para vocês, na última live, que nos anos 90 havia uma intensa movimentação de coletivos, geralmente ligados a uma coisa que a gente chama hoje, genericamente, de artivismo, arte e ativismo conectados. E eu mencionei, inclusive, aqui um texto que se viu, inclusive, de base para eu falar sobre os anos 80 aqui com vocês, que é o texto publicado nessa revista, a revista Parrachuk, uma revista canadense, que, a convite da Sueli Ronique, eu publiquei, junto com o Otávio Donácio, um texto sobre a performance nos anos 80 no Brasil. E esse texto, daqui a algumas páginas do texto, esse texto acabou sendo publicado, efetivamente, no ano de 2006. A revista é de 2000, não, 2006, não, 2004. No ano de 2004, a revista foi finalmente publicada aqui no Brasil. Então, a revista foi elaborada no ano anterior. Então, tem alguns acontecimentos que estão ligados a isso, daqui a pouco eu volto à revista, mas eu só mencionei a revista porque, no artigo da própria Sueli Ronique aqui, ela fala muito sobre esses coletivos dos anos 90. Então, quando você chega ao século XXI, a primeira coisa que se pensa é sobre quais são os coletivos que são remanescentes do século XXI. Eu tinha separado aqui justamente a primeira coisa que eu queria falar, já no século XXI, está aqui embaixo de tudo. Eu mudei aqui o layout justamente para poder ficar perto dos livros. Eu queria falar, antes de mais nada, disso aqui. Por que eu quero falar do Grupo Empresa? Porque o Grupo Empresa, eu acho que ele é bem exemplar dessa situação. Em primeiro lugar, por ser um grupo que não é do Sudeste. Ele se forma no Centro-Oeste. A notícia biográfica que tem na apresentação desse catálogo diz o seguinte. Esse livro cobre a trajetória de cinco anos do Grupo Empresa, que surgiu como um núcleo de estudos em Goiânia no ano de 2001. O grupo é formado por Babidu, Bia Miranda, Cristiane Frauzino, Fernando Peixoto, Kate Richard, Mariana Massi, Paulo Veiga Jordão, Fábio Tremonte e Alexandre Pereira participaram da formação do grupo e atuaram conosco até início de 2007. A formação, o grupo ainda existe hoje, mas a formação já é bem diferente. Mas a existência desse grupo, de 2001 a 2006, é a demonstração nítida de um processo em que, isso não é dito aqui, mas um processo em que a performance vai aproveitando espaços abertos dentro da universidade e vai se construindo a partir daí. que tem uma empresa, por exemplo, embora não seja dito aqui, ele se originou de um grupo de alunos que o Paulo, que é o mais velho aqui, que é o professor, tinha como alunos e que resolveu criar como um grupo. E eles não mencionam a universidade, porque eles justamente querem ter essa visão do grupo independente da universidade. Mas ele, na verdade, origina-se dessa turma de alunos, que depois resolveu fazer um trabalho conjunto. E, nesse momento, eles têm por característica algo que também existia nos grupos que o Renato criou, que é essa influência muito forte da Marina Abramovitch. Quer dizer, a Marina teve um papel muito importante nesse momento de disseminar uma prática, até porque ela é uma das poucas artistas que seguiu fazendo performance, body art, ao longo dos anos 80, quando a maior parte dos seus... E isso foi a razão por que foi feito, inclusive, o Seven Easy Pieces, ela dizia que a maior parte dos meus colegas desistiu, não está mais trabalhando nesse terreno da arte, no terreno da performance, e ela prosseguiu aí. Então, eu acho que é interessante chamar a atenção para essa conexão, porque isso atualiza também uma informação que vinha das décadas anteriores, e é um dado que muitas vezes as pessoas não tinham. Por que não tinham? Se você falasse em performance em 1999, mesmo em São Paulo, quase ninguém sabia do que se tratava. A maior parte dos alunos que entrou no Arte do Corpo na primeira turma eram alunos egressos de atividades, de artes cênicas, de um modo geral. Pensem aí em tudo, circo, teatro, dança, cabaré, o que vocês quiserem. E pessoas que já... Algumas já estavam avançadas na sua atividade e queriam inovar o seu trabalho. Outras queriam descobrir caminhos novos, enfim. Havia uma predominância, que depois se desfez, mas havia uma predominância de pessoas mais velhas, inclusive. E pessoas que tinham tentado outras coisas também, como carreira na vida, que estavam tentando descobrir um novo processo. Ou tinham tentado, por exemplo, áreas das artes visuais, ou da música, enfim. Vinha de várias proveniências diferentes. Era um pessoal muito heterogêneo, e era justamente essa heterogeneidade que tornava a coisa interessante. E essa turma refletia um pouco algo que também aparece no grupo empresa, que é esse interesse voraz por usar o corpo na centralidade. Quer dizer, o que juntava todas essas pessoas, e por isso a proposta do Arte do Corpo era muito na mosca, é que todo mundo começa, na virada para o século XXI, isso se torna bem evidente, todo mundo começa a se interessar para essa questão do corpo na prática. Porque nos anos 90, houve muito discurso sobre isso. Houve muita discussão sobre o corpo, o corpo e a arte e tal. Eu espero poder dar tempo aqui de falar de algumas publicações aqui que já apontam isso. Isso foi um dos temas, a gente sabe, tem umas modas, tem uns temas que entram na moda durante uma determinada época. para quem é muito jovem, não deu para perceber isso, mas com o tempo precisa perceber, tem certos assuntos que aparecem no meio das discussões culturais, e depois eles desaparecem de um lugar a outro e tal. E corpo foi um assunto que de meados dos anos 90 para diante não parou de aparecer em qualquer lugar. E aí, esse interesse pelo corpo, pela questão do corpo, por que corpo é esse? Se é o corpo humano, se é o corpo animal, se é o corpo virtual, a relação do corpo com os computadores, a relação do corpo com a internet, no momento em que a internet também estava transitando de uma coisa totalmente underground para algo que já incorporava os primeiros bancos, estavam tentando botar as suas primeiras coisas na internet, a internet estava virando uma coisa comercial que ela não era antes. Então, tudo isso estava se processando simultaneamente, e eu acho que também, depois do deslumbramento inicial com esse mundo virtual, houve um recuo disso, uma volta de interesse ao, como dizem os ingleses e americanos, flash and bones, os ossos e carne, carne e osso, voltar ao carne e osso, voltar à materialidade e, sobretudo, dentre todos os corpos, evidentemente, o corpo humano. E como virou uma moda, muitas vezes as pessoas falavam o corpo, o corpo, o corpo, mas sempre querendo dizer, então, quando você encontrar alguma coisa assim, estudos sobre o corpo, pode saber que é o corpo humano, vai ser corpo de inseto, por exemplo. Então, tem também essa coisa que foi de si, ela própria já engendrava uma leitura que era uma leitura um pouco assim, onde nós estamos, o que nós somos agora nessa virada de século, milênio e tudo isso. Claro, e essa questão de século e milênio também tomou todas as discussões, mas no fundo estava esse negócio do corpo. Ora, 2000, para que vocês tenham uma ideia disso, 2000 foi um ano, por exemplo, que eu estava acompanhando o COIN desde 97, ou talvez desde antes, mas, enfim, principalmente a partir de 97, quando a gente colaborou na máquina futurista e daí em diante, mas eu nunca me via ou cogitava ou pensava em mim mesmo como fazendo uma performance, até que, em um determinado momento, o Renato recebeu um convite porque alguém queria uma performance, depois eu descobri que esse alguém era a Carminha, que trabalhava no Instituto Goethe, o Instituto Goethe estava fazendo no Passo das Artes, que nessa época ficava lá na cidade universitária da USP, eles estavam fazendo uma exposição sobre o Raul Hausmann, um grande fotógrafo dadaísta, que tinha alguma efeméride ligada à obra do Raul Hausmann, e eu vinha de estudar durante muitos anos, tinha feito meu doutorado, que passava necessariamente pela obra do Kurt Schvittes, um artista, um multiartista alemão da década de 20, que também fez parte do movimento Dada, e que foi várias coisas, foi pintor, desenhista, colagista, poeta, gravou um disco com um poema imenso dele chamado Uzonat, um poema esse que eu comecei a ler fragmentos e estudar ele desde os anos 80, e avancei pelos anos 90 estudando Kurt Schvittes, incorporei ele na minha dissertação do mestrado, na minha tese de doutorado, e aí, com essa informação disso, e porque o Renato sabia que eu conhecia isso também, me apresentou o pessoal do Goethe, e aí eu falei, bom, eu posso, eles queriam efetivamente uma performance, eu falei, olha, o que eu sei é falar alguns dos poemas sonoristas dos alemães, do Raul Hausmann, eu posso levar os poemas do Raul Hausmann e alguma coisa do Kurt Schvittes, que era amigo dele, com quem ele colaborou há muito tempo e tal, e aí acabei fazendo, vestindo um terno, não sei exatamente porquê, botando uma gravata e farinhando a cara e fazendo uma performance em meio às fotos do Raul Hausmann na época. E isso é uma coisa que imediatamente teve uma repercussão, as pessoas acharam interessante, e eu comecei a perceber mesmo que eu estava arrancando alguma coisa de um lugar, de um lugar muito remoto. E eu diria que o mesmo se passou de diferentes modos e maneiras com outras pessoas em outros lugares. Então, enquanto eu estava fazendo isso, em Goiânia tinha uma rapaziada que estava interessada em fazer umas ações radicais, como, por exemplo, grampear a cabeleira numa parede e sair correndo e arrancar os cabelos, ou então sair correndo e trombar um com o outro de frente, ou então amarrar um ao outro numa fita de gás e um carregar o outro andando pela rua. Eu presenciei algumas dessas coisas em diversas ocasiões. Acho que vou tirar esse fone, agora eu já sei que o som está saindo, eu não preciso ficar com ele aqui. Eu estou dizendo que vou tirar o fone porque depois eu vou pegar o livro que eu acabei de me lembrar que eu esqueci de pegar para separar para colocar aqui. Mas, enfim, havia, então, em outros lugares do país a mesma movimentação e, de fato, era isso que estava acontecendo. Estava se passando exatamente isso. Estava acontecendo... Deixa eu pegar essa lâmpada aqui e botar para cá porque eu vou precisar disso. Estava acontecendo, portanto, um processo de redescoberta de certas coisas em que algumas pessoas já tinham ingressado, por exemplo, no meu caso, e depois tinham deixado de lado e outras pessoas sempre estiveram naquilo de alguma maneira. Naturalmente, as pessoas que mais estiveram sempre relacionadas com o corpo eram o pessoal do teatro, da dança. Então, naturalmente, eles foram os primeiros a fazer esse caminho considerando aquilo que já falei na live passada, falei aqui outro dia em outras lives. No Brasil, se perdeu essa história, a continuidade daquela história da produção de performance durante os anos 90. Houve uma interrupção entre os anos 80 e 90 enquanto cresciam os arquivos, por exemplo, como citei aqui em Quebec, no Canadá, ou então no México, no Ex-Tereza. Aqui, isso tudo desapareceu e reaparece, repentinamente, a partir desse momento. E isso, você começa a perceber que os sinais vão aparecendo de todos os lados, porque essas coisas são meio processuais. Você vai sentindo aqui, ali e por lá que alguma coisa está acontecendo. De sorte que, quando o Renato Cohen, por exemplo, lançou o Work in Progress na cena contemporânea, para mim, no meu entendimento, aquilo era aquilo que poderia haver de mais avançado naquele momento em termos de leitura de uma possível criação cênica, que era, para mim, principalmente, a criação multimídia, a possibilidade de você usar cenários virtuais com corpos e tal, para mim, isso é que chamava a atenção. O uso da tecnologia, eu fiquei encantado com grupos que conseguiam que os atores manipulassem os cenários e modificassem, não lembro de um grupo, não lembro mais o nome, mas que o cara, quando o ator se movimentava em cena, o cenário todo se movimentava junto com ele. Enfim, havia toda uma pesquisa nesse sentido também. E a gente ficava muito curioso disso. quando anos mais tarde eu tive contato com um grupo de empresa, porque esse catálogo eu acabei ganhando deles muitos anos depois, inclusive com esse logotipo aqui, que é uma cópia do logotipo da General Electric, que é grupo de empresa. Eu não entendia muito qual era a proposta deles quando eu comecei a ver. Depois, em retrospecto, eu fui entendendo que isso era algo que ia incorporando uma série de coisas. Por exemplo, essas crucificações em público, uma coisa que Guilherme Gomes Penha já vinha fazendo desde os anos 90, as autoflagelações, por exemplo, você pagava em 1999 para dar uma cintada, e outras coisas mais escatológicas que eu nem vou mencionar aqui, fora os serões de performance que eles faziam e que brincavam com fogo, literalmente. Então, isso começou a me chamar a atenção. E isso me chamou a atenção também no fato de que algumas pessoas não ligadas diretamente à performance também estavam recorrendo a isso com mais frequência. Então, logo no começo do século XXI, um amigo meu que faz poesia visual e que faz, que é responsável por alguns dos livros mais interessantes sobre literatura online e poesia eletrônica, que é o Jorge Luiz Antônio, ele fez uma exposição, organizou uma mega exposição que chamava-se, não foi só ele, Mostra Internacional de Poesia Visual e Eletrônica. Nessa mostra, entre outras coisas, ele quis fazer o lançamento de um livro dele e me pediu que eu fosse lá falar os poemas e eu, de algum modo, senti que já não poderia mais ir para lá simplesmente lendo esses poemas. Eu tinha que fazer alguma coisa e foi então que eu fiz uma primeira coisa que ainda pegava um rosto, era um livro sobre Cesário Verde, eu pegava o rosto do Cesário Verde e fazia uma animação, eu tinha naquela época acesso a um programinha que fazia a animação da boca, quase como uma coisa que a gente hoje encontra aí de deepfake e tal, mas era bem tosco mesmo, e eu fiz um áudio em que eu usava esse rosto dele como pretexto para eu entrar em cena diante de um determinado ponto. Eu achava que tinha que primeiro haver uma projeção que justificasse eletronicamente a minha própria presença, era de tal modo eu via isso, eu estou falando de 2000, 2001 por aí, de tal modo eu via isso distante, né? A partir daí a coisa começou a mudar muito rapidamente, em 2001 aquele curso que eu via à distância, né? Sempre, eu naquela época ainda dava aulas, principalmente eu estava na minha época de dar aulas acho que eu ainda não dava mais aulas na Universidade de São Júlio e dava aulas na FAAP e eu dava aulas na área de comunicação, não em artes e tinha muita vontade de ir para as artes e aí, finalmente, Renato me convidou para ir para a PUC e aí, nesse processo da ida para a PUC foi me afastando progressivamente da FAAP, me afastando de um trabalho que era mais convencional sobre vários aspectos e me aproximando cada vez de um trabalho mais artístico. Eu estou contando isso porque, pessoalmente, nessa trajetória pessoal, chegou um momento quando eu fiz 45 anos em 2005 que eu falei, eu senti uma pressão muito forte para dividir a minha vida entre uma atividade profissional que eu vinha realizando e retomar uma atividade artística que eu tinha deixado lá atrás ainda nos meus 30 anos e que eu tinha meio que abandonado desde que, com 34 anos, eu tinha publicado o meu primeiro livro de poemas. Eu entrei num impasse criativo em que eu só fui conseguir mais ou menos resolver a partir dessa época, 2005. E isso, eu tenho certeza que foi, em grande parte, impulsionado por essa questão da performance também. Então, em 2001, eu sou convidado, no mesmo ano que se cria o Grupo Empresa, eu fui convidado para ir trabalhar no Arte do Corpo e logo depois vieram Samira e João e já estava lá trabalhando com o Renato, a Naira Ciotti, que já tinha uma experiência bem mais consistente, ela fazia trabalhos em cima da Lígia Clark, tinha toda uma pesquisa em torno dela e tinha reconstruído os objetos relacionais da Lígia Clark. Isso é uma coisa que não é muito falada hoje em dia, mas eu considero a Naira uma artista muito pioneira nesse sentido da recuperação do trabalho da Lígia Clark. Um parêntese em relação a isso, já falei isso aqui outras vezes, a percepção da grandiosidade da obra da Lígia e do Hélio, desses dois artistas em específico, a partir dos anos 90, se deu principalmente a partir de 1995 com a exposição do Hélio no G. de Pomme. Anteriormente, o Passo das Artes do Rio de Janeiro, em 1985, tinha feito uma retrospectiva Lígia ainda era viva, mas já próximo da sua morte, eu cheguei a ver essa exposição e do Hélio, mas isso não reverberava nas pessoas, só foi reverberar mesmo, justamente a partir do século XXI. Um outro dado que eu gostaria de mencionar aqui, quando eu ainda dava aula na FAB, estava fazendo meu doutorado, eu comecei a notar que houve uma mudança entre os alunos muito curiosa, eu trabalhava naturalmente numa escola de elite, predominantemente branca, totalmente branca, para falar a verdade, e rica, e de repente, aqueles valores que eram os valores daquele grupo social começaram a se modificar, e duas coisas eu observei muito impressionantes, a primeira delas foi que os anos 70 voltavam a interessar muito os alunos, começou a aparecer aluno vestindo roupa da mãe, do pai, que tinham sido hippies, os cabelos começaram a crescer dos meninos, a sala começou a ficar com uma cara semelhante à cara da sala da minha faculdade, no meu tempo de faculdade, a segunda coisa que eu observei era que foi começando a mudar o eixo de interesse dos alunos em relação à música, em vez de ser uma coisa muito da Inglaterra, vindo da Inglaterra dos Estados Unidos, começou a ser um interesse pela cultura popular brasileira, se antes, por exemplo, quem é de São Paulo sabe disso, tem uma área ali em Pinheiros que reunia uma série de bares de forró, aquilo era só frequentado pelos nordestinos que trabalhavam como garçons, etc., mas nunca era um lugar cult, digamos, de uma moçadinha rica, de repente, os forrós começaram a ser frequentados e começou a aparecer uma moçada universitária que daí veio inclusive o termo forró universitário, uma moçada de universidade que começou a curtir forró, por que isso aconteceu? Porque nos anos 90 teve um dado que eu considero importante para a história da performance, esse dado chama-se Chico Sá e Assinação Zumbi, quer dizer, nos anos 90 foram também os anos em que apareceu essa extraordinária eclosão de um lugar que até o momento em que emerge o movimento Mangue Beach lá, é a quarta pior cidade do mundo para se viver que é Recife. Então, essa mudança absolutamente acabou num lugar que estava enfrentando o seu pior momento e que de repente encontra na cultura, na música, uma forma de se reconfigurar e configurar o mundo à sua volta, porque foi uma reconfiguração geral. Você passar a ver filhos da classe alta paulostana geralmente tão preconceituosa, ter interesse por pandeiro, por maracatu, por música nordestina, isso é uma coisa absolutamente surpreendente. Então, quando a gente entra no século 21, a gente também entra com uma modificação bastante substancial disso. Eu não tenho dúvida que parte dessa modificação substancial, inclusive, é o que vai impulsionar até um interesse por um futuro presidente nordestino. Eu não acho que estou exagerando em falar isso, quer dizer, a eleição de Lula em 2002 completa, a meu ver, do ponto de vista político, um ciclo que se dá no terreno da cultura de modo geral com o esgotamento também de certas práticas neoliberais que caracterizaram todo o governo, os dois governos Fernando Henrique nos anos 90. Se, por um lado, você teve a prosperidade entre aspas trazida pela estabilidade econômica do real e tal, por outro lado, o final, hoje as pessoas não sabem disso, mas o final do governo do FHC já apontava um esgotamento total daquele tipo de política adotada pelo partido e pelo próprio Fernando Henrique. Então, tudo isso, quer dizer, essa ambiência política também impulsionavam as pessoas para coisas que eram mais inovadoras, mais desafiadoras, mais originais, etc. Eu senti esse impacto já nos anos 90, no final dos anos 90, que me levou inclusive a redirecionar a minha pesquisa para a recuperação de um período específico dos anos 70 do Rio de Janeiro que eu tinha deixado de lado nas minhas investigações, nas minhas pesquisas de caráter acadêmico e que eu retomei a partir daí o que foi, acabou rendendo a pesquisa que eu fiz em 1998 e que em 2010 seria publicada sobre o nome de Construtivismo reta e curva das vanguardas, livro que eu publiquei somente em 2010. Mas eu estava num rolê, num envolvimento de uma coisa que estava nos trazendo todos nós de alguma maneira. No meio dessa história, começa a aparecer efetivamente a performance como um dado concreto. e aí a gente precisa chamar a atenção para algumas coisas que começam a acontecer. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção aqui para algumas iniciativas pioneiras, algumas coisas que começaram a acontecer. Em meados da década que se iniciava, então, também abre uma galeria de arte, como as várias galerias de arte que há em São Paulo, mas essa galeria tinha uma característica diferente. ela era uma galeria que incorporava artistas que faziam coisas diferentes, tipo instalação, performance, residência, ela tinha umas características novas. E, em meados da década de zero, chegou ao Brasil a informação de que havia já na Inglaterra uma coisa chamada Live Art Development Agency. Na verdade, um grupo de artistas que se instalou numa determinada região de Londres e, de lá, começaram a desenvolver uma coisa que era absolutamente surpreendente, uma agência de performance. Eu não me lembro mais exatamente por onde, nem por que caminhos, eu acabei sabendo disso. Mas a tal da agência de performance consistia no seguinte, era um lugar para onde as pessoas poderiam ir e elas seriam então roteadas, os artistas, os trabalhos deles seriam levados para exposições em vários lugares. É uma espécie de cooperativa de artistas que se ajudavam mutuamente, coletivamente, para divulgar os seus trabalhos. Nessa altura, eu não sabia, mas já havia, já estava se desenvolvendo em toda a Europa, desde os anos 90, uma quantidade enorme de festivais. Como eu já contei aqui em outra live anterior, os festivais que proliferaram desde os anos, talvez desde os anos 60, a gente sabe dos festivais de música, mas a ideia de festivais e de festivais de verão pegou muito na Europa durante os anos 70, durante os anos 80 e durante os anos 90, era uma prática tradicional e aos poucos ela foi sendo povoada por novas gerações de artistas e muitos desses artistas dedicados à performance. Ou seja, não houve interrupção, houve, na verdade, solução de continuidade. Novos artistas iam aparecendo e iam tomando como referência os Vito Aconte, as Marina Abramovic, os Chris Budden da vida e iam começando a fazer também os seus trabalhos. E, com isso, isso foi se desenvolvendo na Europa, de modo geral, ao longo de toda a década de 90. Aqui, por exemplo, tenho uma publicação de um grupo feito por um angolano que é o Márcio Carvalho, um angolano que, no tanto, vive na Alemanha. O Márcio Carvalho começou a criar um grupo de artistas que, no início dos anos zero, começaram a fazer edições colaborativas que é o tal do Colab. Eu tenho aqui um catálogo deles, do Colab. O Colab acabou articulando, isso foi uma coisa que foi muito comum nos anos 90, articulando, gente, dos camarões, do Zimbábue, da África do Sul, da Nigéria, da China, da Índia, da Indonésia, do Japão, da Malásia, de Mianmar, da Rússia, de Singapura, de Bruxelas, da Tailândia, da República Tcheca, da Finlândia, da França, da Alemanha, da Holanda, da Noruega, da Polônia, de Portugal e da Irlanda, para citar alguns até da Grécia. Os festivais de verão europeus acabaram sendo pontos de encontro, inclusive com o crescimento da imigração, vinda, sobretudo, do Oriente Médio, eu estou pondo essa luz aqui, eu peço desculpas a vocês, a luz vai ficar um pouquinho desequilibrada, mas eu estou pondo essa luz aqui para poder eu conseguir enxergar, ver se eu não consigo, consigo não atrapalhar, está meio esquisito, mas enfim, é só para eu poder conseguir enxergar aquilo que eu estou lendo aqui, porque está difícil. colar, por exemplo, um desses exemplos, eu não tenho exatamente as datas aqui, deixa eu ver se eu consigo, mas ele, por exemplo, as páginas que linkam, que listam autores e arquivos e publicações, estão todas na internet, são três páginas de grupos autônomos e publicações e autores, etc., espalhados pelo mundo todo. É, por exemplo, dessa época, é nessa época, no começo do século XXI, que se desenvolve, por exemplo, um desses grupos que é muito curioso, que é o Black Market International. O Black Market International é um grupo formado por artistas já mais veteranos, principalmente a partir da Alemanha e da Áustria, onde estão alguns artistas que começam o grupo, Johannes Daimler, Boris Nislone, e a partir daí esses grupos vão se espalhando, esse grupo vai se espalhando, incorporando gente, inclusive gente vinda de outros países, como, por exemplo, de Singapura, com o Engli, do México, com aquela artista, esqueci o nome dela agora, mas uma artista do México que também fazia parte do grupo, e assim por diante. Quer dizer, os grupos multinacionais começaram a se multiplicar e muitas vezes isso acontecia porque, por exemplo, essa artista, que não estou lembrando o nome agora, ela aparece dentro do grupo quando o grupo vai fazer, vai participar de um festival no México e ela se junta ao grupo. Quando acontece um festival, por exemplo, no Canadá, duas artistas, dois artistas do Canadá se juntam ao grupo, um artista e um artista. E assim por diante, quer dizer, ao redor do planeta começa a haver essa troca. A gente no Brasil, ainda, apesar de já ter passado pela abertura e tudo isso, ainda muito isolado, a gente não percebia isso e não fazia essa troca. Já vou explicar por que isso acontecia e como que eu, pelo menos, percebi isso que eu só posso cantar um pouco tendo essa perspectiva. Muito bem. Também, ao mesmo tempo, começou a haver uma internacionalização das exposições. Isso é uma coisa que eu já relatei aqui. Por exemplo, eu estou aqui com uma dessas exposições que aconteceu... Cadê? Difícil sempre nessas exposições é ver as datas das exposições, porque o pessoal não coloca muito as datas direito. Mas vou tentar achar aqui a data dessa exposição em específico. Eles botam dia, mês, mas não colocam um ano. Eu tenho a impressão de que essa exposição foi em 2007, mas eu não tenho absoluta certeza. Em 2007, por exemplo, vamos supor que tenha sido em 2007. Eu não estou conseguindo realmente encontrar a data aqui. Se alguém souber... Ah, não, 2010, na verdade, aqui, crédito das imagens, o Joseph Alves Brasileiro... Em 2010, eu vou falar 2010 agora para voltar para trás. Em 2010, por exemplo, foi que a gente teve uma primeira grande retrospectiva da obra dessa pessoa aqui. do Joseph Beuys. Essa foi a exposição que o Vídeo Brasil fez a partir de uma série de documentos e cartazes. Vocês sabem que o Joseph Beuys tinha essa prática de assinar tudo de alguma maneira, zoar, estragar um pouco o fetiche do autor. Então, ele assinava objetos, assinava postas, e aí isso passava a valer como obra de arte. Ele tinha essa brincadeira toda. Então, no caso aqui da Revolução Somos Nós, era basicamente uma exposição trazida de Istambul, que era uma exposição que já vinha circulando por vários lugares, que era basicamente desses posters do Joseph Beuys, e aí eles acrescentaram mais alguns elementos, inclusive, uma documentação de vídeo fabulosa. Foi nesse, então, que eu tive contato, por exemplo, com aquele vídeo que eu já falei aqui algumas vezes, que é o debate em 1969 do Joseph Beuys com o Max Bill, Max Benz na televisão alemã, o Joseph Beuys totalmente suado e tal. Mas, além disso, por exemplo, houve minicursos dados por artistas como Ayrsa Heráclito, como Cássio Santiago, houve performance como uma performance do Ifo Tapeledi, ou seja, havia também já a presença desses artistas. Bom, nós estamos falando de 2010. Como foi que isso saltou de uma situação de nada para isso tudo depois? Eu volto um pouquinho para trás, então, para lembrar vocês novamente que eu entro num curso em 2001. O curso de comunicação das artes do corpo começa em 1999 e teria que formar a primeira turma em 2001. Agora, imaginem vocês formar uma turma de performance sem que não se soubesse, a história oficial do curso conta isso, sem que soubesse exatamente como lidar com isso. Durante dois anos, o curso teve um professor que dava várias componentes de performance, várias disciplinas de performance, mas os alunos ficaram muito inquietos e percebiam que, na verdade, ele estava ali tentando consertar a situação. E aí, finalmente, se tomou a providência que tinha que ser tomada que é convidar a pessoa que era a pessoa que tinha conhecimento disso em São Paulo, indiscutivelmente, era... Quer dizer, as pessoas que tinham conhecimento de performance, que tinham vivência disso, que tinham passado por isso, que tinham realizado isso, eram, basicamente, Otávio Donás, Renato Cohen e Arthur Matucchi, mas, dentre esses, Renato Cohen, principalmente, porque ele tinha escrito um livro chamado Performance como Linguagem que os alunos usavam. Então, estava fora de questão Ivaldi Granato, porque Ivaldi Granato não tinha feito, inclusive, aquela campanha para os artistas não virarem professores. Então, assim, quem tinha uma conexão com isso e também a circunstância foi tornando possível a presença do Renato na PUC nas Artes do Corpo. Então, a partir de 2000, ele vai para lá e, em 2001, ele me chama, como eu disse, ele já estava lá com a Naira Ciotti, já estavam trabalhando juntos. E, a partir daí, no ano seguinte, já tem que formar a primeira turma. E aí, ele formou, ele, Renato, formou essa equipe e determinou de que modos se fariam essas... esse trabalho final que não poderia ser uma peça de teatro, obviamente, e nenhuma peça coreográfica. Teria que ser alguma outra coisa. A verdade é que uma quantidade enorme de alunos resolveu fazer performance, resolveu formar essa performance. Havia essa possibilidade de você escolher entre teatro, dança e performance justamente no último ano e uma parte bastante considerável dos alunos escolheu performance. E eram tantos alunos que ele não iria conseguir coordenar todos os projetos. Então, ele fez uma divisão com todos nós, membros da equipe. Eu fiquei com uma equipe que me pediu para orientá-los e eu consenti, sem saber, inclusive, das regras de funcionamento russo, na maior ingenuidade. E essa equipe queria trabalhar com a morta do Oswaldo de Andrade, fazer uma desconstrução, se é que isso era possível, uma desconstrução de uma desconstrução do teatro que já é a morta. Quem quer que conheça o texto de Oswaldo de Andrade da Morte, é uma das peças mais radicais do Oswaldo de Andrade, a meu ver, uma peça de teatro pós-dramático, antes do próprio pós-dramático. É uma peça bem difícil de se fazer. Depois eu soube de alguns diretores que fizeram, alguns inclusive foram assistir montagens interessantes, mas naquele momento a gente estava trabalhando num terreno totalmente obscuro, mas ao mesmo tempo descobrindo coisas extraordinárias, descobrindo coisas fenomenais a partir do nosso experimento. Inclusive, essas junções, por exemplo, de tecnologia, nós fizemos uma coisa que hoje seria considerada tremendamente inovadora, que era juntar atores físicos com atores virtuais. Em todas as cenas do país da anestesia da morte, a gente colocava umas figuras de animação tosca que ficavam atuando, movendo as suas bocas. Esse trabalho, junto com mais quatro trabalhos, orientados pela Samira e pelo João, pela Naira e pelo Renato, foram apresentados na PUC, foram apresentados num festival muito importante que teve no Sesc Bom Retiro. Já havia o Sesc Belenzinho. Já havia a conversa de transformar o Sesc Belenzinho na sede que ele acabou se transformando, mas enquanto ele não se transformava, isso é uma coisa clássica do Sesc, eles ficaram ocupando o prédio, lembra da gente se apresentar em salas que não tinham nem ar-condicionado e tal, foi um negócio bem difícil. Mas, enfim, a gente fez lá algumas apresentações, inclusive Antunes Filho estava fazendo a apresentação lá, era um negócio bastante movimentado e o Sesc resolveu fazer uma amostra gigantesca que se chamou Áres e Pensares, que era toda cheia de infláveis, enormes, era uma coisa muito espetacular, na verdade, cheia de infláveis e tal, e eu me lembro que aí foi que eu vi os infláveis do Otávio Donassi e aí começaram a aparecer, quer dizer, começaram a ser chamados artistas da performance porque eles tinham essa expertise de fazer coisas em lugares precários com grandes dificuldades e ao mesmo tempo descobrir meios disso tornassem muito interessantes. Me lembro que, inclusive, o passear pelas obras da mostra era muito, tinha muito essa característica de performance, que é muita gente fazendo coisas o tempo todo, atuando o tempo todo. A gente falava atuando porque a gente não tinha muito essa percepção e aí eu comecei a perceber que isso estava realmente avançando. No ano seguinte, teve um decréscimo do número de alunos, foi uma turma bem menor, a turma que deu dois nomes particularmente importantes na história da obra do Renato Cohen e posteriormente, um, Gabriel Queirat, que é poeta, está aí até hoje com o Grupo Ribeirão fazendo performance, e a outra foi a Ana Gold que escreveu talvez um dos melhores livros ou talvez o mais importante livro de pessoa na performática sobre, de estudo minucioso da obra do Renato. Eles eram alunos, estavam se formando nesse ano de 2003, que foi um ano muito terrível, porque nesse ano de 2003, no mesmo ano, primeiro morreram o Alisson Salomão, depois Haroldo de Campos e por fim o próprio Renato. Nós fomos colhidos de surpresa quando, faltando um mês para a apresentação desse projeto de cena, o Renato nos deixou e a partir daí ficamos nós para concluir esse trabalho. Foi um esforço muito difícil, não cabe aqui contar a história do trabalho em si, mas foi um esforço muito importante, mas a partir daí a gente teve que começar a se enfronhar naquilo que até então a gente deixava a cargo do Renato, que era a pessoa que parecia compreender bem e compreendia perfeitamente bem esse universo da performance. A partir daí a gente teve que começar a prestar atenção na nossa volta e se esforçar para descobrir o nosso lugar dentro disso, porque nós tínhamos uma tarefa que era dar continuidade ao trabalho do Renato, dar continuidade à pesquisa sobre performance e aí isso, depois do BAC inicial, é o que me leva a 2005 que eu falei para vocês. Porque em 2004, no ano seguinte, talvez também em função de tudo que tinha acontecido antes, houve um renovado interesse em performance e formou-se uma turma imensa, uma turma da qual eu tenho orgulho, porque alguns dos meus alunos dessa turma hoje são professores em universidades mundo afora, Brasil afora, eu tenho pelo menos uma colega que está lá na Universidade Federal de Londrina, se não me engano, uma ex-aluna desse grupo, outra que está na Holanda, enfim, espalhou-se gente pelo mundo todo desse grupo que se formou nesse ano de 2004. Mas, para mim, foi muito difícil porque eu tive que pegar esse grupo sozinho e enfrentar a coordenação de um grupo grande e entender como é que funcionava essa coisa de performance para grupo, porque, para mim, sempre a percepção da performance era de uma atividade mais individual do que uma atividade de grupo. E, em 2005, isso me leva a uma crise, aquela famosa crise da minha idade, e aí eu acabei começando a olhar para os lados e dizer assim, não, eu quero diminuir a quantidade de atividade profissional na minha vida de investir tanto na minha produção pessoal como ensaísta e tudo mais, como na minha produção artística. Mas, tudo isso que estou contando para vocês é porque eu tenho uma certa sensação de que isso se passou à volta também e que isso era muito determinado, menos por mim, muito mais por uma situação em volta. Por exemplo, um ano depois de eu fazer isso, eu comecei a frequentar essa tal galeria que começava a expor artistas que faziam instalações, performances e tudo isso. E, deixa eu subir um pouquinho a luz porque está ficando, não está dando mesmo para ver. E aí, eu estou mostrando aqui o que resulta disso. Em 2005 mesmo, começa esse ciclo que está representado aqui por essa publicação. são a publicação da Galeria Vermelho de São Paulo. Essa Galeria Vermelho começa em 2005, um ciclo que aqui está descrito até 2015, um ciclo de produção de festivais, de eventos e de apoio à performance de alguma maneira. A princípio, de forma mais irregular e depois de forma sistemática, fazendo aquilo e aí entra a razão porque eu falei lá da Life Development Agency lá de Londres. Eles pensaram em fazer a mesma coisa aqui. Então, criaram uma amostra que era a amostra-verbo que, na verdade, consistia justamente na tentativa, pelo menos no início foi uma tentativa, de ser um lugar onde as pessoas pudessem também desenvolver essa ideia da agência de performance. E, a partir daí, começaram a... Começou uma sequência de produção de performance que eu quase sempre assistia. Me lembro, por exemplo, dessa performance aqui da Cristiana Moraes e André Nunes, o Antibala, que era um globo da morte dentro da galeria. me lembro de outras performances aqui que envolviam projeção. Você começa a ter uma situação, por exemplo, em que artistas usam seu próprio corpo na ação, a galeria passa a ser um lugar para onde você vai para ver ações realizadas por artistas. E isso vai se tornando... Aqui está o Maurício Anês, aqui o Odílio Smilas, Maurício Anês, por exemplo, se torna depois um artista da própria galeria e você vê muitas vezes. Além de que, eu comecei a ver alunos, aqui no caso está uma ex-aluna minha, alunos participando de performance. Começamos a saber que os alunos vinham sendo contatados, nossos alunos vinham sendo contatados para participar de performance. Aqui uma performance de uma outra aluna lá, cujo irmão aliás, esse menino não é irmão dela, é irmão de uma outra aluna. O Tiago Judas vai fazer também um trabalho com a Luana Casella, que é essa menina que hoje em dia está na Holanda. E assim por diante, vai cada vez mais vão aparecendo, vai aparecendo uma nova geração que, principalmente, o que faz? performance, ações diante de um determinado público, público esse, que vai se tornando muito mais numeroso à medida que as edições da Verbo vão passando. Obviamente, isso não era a única coisa que estava se fazendo de performance no Brasil. Mas, sendo São Paulo uma espécie de ponto de convergência de muitos artistas que continuaram migrando de outros estados no Brasil, quando chegava em São Paulo, isso reverberava. O próprio grupo empresa acabou, ao chegar em São Paulo, se tornar, acabou por se tornar, por começar a sua carreira efetivamente a partir desse momento, a partir dessa entrada em cena numa mostra como a Verbo. E, naturalmente, que se tornou uma mostra muito requisitada. Uma das curadoras dessa mostra, que era a Daniela Anabra, que era uma artista, uma curadora que vinha do Rio de Janeiro, curou exposições lá um tempo e depois foi convidada pela Oi Futuro para fazer essa mostra aqui. Aqui estão dois volumes da mesma mostra, performance presente e futuro. Ela começou a fazer lá na Oi Futuro essa mostra, performance, presente e futuro. São catálogos, deixa eu ver aqui a data, esse é de 2009, acho que o outro também é de 2009, é no 2008 e 2009, são os catálogos de 2008 e 2009, que foi uma mostra que já no final da década de 2000 trazia artistas históricos que ainda não tinham sido vistos no Brasil. então, por acaso, nessa mostra aqui, por exemplo, o elenco era realmente impressionante. Além dos textos dos catálogos, infelizmente, hoje não mais disponíveis, você encontra a lista de artistas que é algo de impressionar. Por exemplo, um grupo de artistas que eu gosto muito que apareceu nessa mostra foi o grupo do Surveyor's Camera Players. eu acho que hoje tem muito interesse essa questão. Surveyor's Camera Players era um pessoal que fazia performances para as câmeras de segurança da Times Square em Nova York, com cartazes. Eles já vinham fazendo isso desde os anos 80, me parece, em 1995, guerrilha de pré-programação de equipamento de câmeras de vigilância. 95, 96, naquela época do Iuna Bomber. Muita gente não sabe o que é isso, os atos terroristas e tal. E aí tem já tem teóricos novos falando como Paulo Sibili, Vitor Conte colaborando, Regina Melim, todos colaborando com textos nesses catálogos e já a apresentação de artistas que trabalham com performance. Isso já mais para o final da década de 10. Ou seja, isso é um processo que, de certo modo, a Galeria Vermelho puxou junto consigo, mas não foi só. Porque também no mesmo ano de 2005, eu já falei isso aqui também, aconteceu um outro evento que eu considero até talvez mais importante do que o começo da Mostra Verde, porque a mostra vai se estender pelos anos subsequentes, que é, eu já mencionei aqui, o Festival Vídeo Brasil cujo tema era performance. Então, por que eu considero que isso é importante? Porque, a partir de 2005, então, o tema performance passa a ser uma situação reconhecida como tal. até então, a palavra performance não aparecia com tanta frequência ou sempre aparecia com certos eufemismos, mesmo dentro do curso de arte do corpo. Todas as vezes que a gente falava de performance era um pouco difícil, sempre difícil de explicitar isso. E alguém que decididamente, num evento que é um evento de arte contemporânea, que vinha sendo um evento de videoarte ou de arte eletrônica, resolve adotar o termo performance, pelo menos, como tema central do festival, isso muda totalmente a cena a partir de então. Então, a entrada em cena da performance é a partir do Festival Vídeo Brasil e também a publicação que eu já mencionei aqui, já falei aqui, a publicação do Cadernos Vídeo Brasil, cujo primeiro número é dedicado justamente ao tema da performance, isso faz toda a diferença e a partir de então até os curadores, por exemplo, os Camilo Osório e tal, começam a ter mais presença nessa discussão. Deixa eu acender uma luz aqui para ficar um pouco mais claro porque está ficando muito frio. Isso me dá a oportunidade também de buscar aqui aquele tal livro que eu falei que eu tinha esquecido. e que é esse aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo no restante do país, porque em Minas Gerais, por exemplo, também havia um interesse sendo desenvolvido em torno da performance e, aliás, com um artista que também andou lá pela Galeria Vermelho, que foi artista do elenco, da própria galeria e tudo, que é o Marco Paulo Rola, que junto com o Marcos Rio fizeram, no mesmo ano de 2005, a MIP, Manifestação Internacional de Performance. E a Manifestação Internacional de Performance, inclusive, nessa edição, porque teve uma outra edição posteriormente, em 2009, nessa edição de 2005, teve não só a presença da Marcia X, e os polêmicos rosários, mas também outros artistas que viriam a fazer, principalmente no seu trabalho de artes visuais, como o trabalho de performance, como o caso da Laura Lima, uma das raras ocasiões em que ela aparece dentro da própria produção dela, quando não é outro, não coloca outros artistas para fazer o trabalho, o que eu já disse aqui, é perfeitamente possível artistas que trabalham com a contratação de outros, e havia a aparição de outros artistas muito interessantes, por exemplo, Sara Ramo, tem um trabalho que eu adoro, que é o trabalho dela dentro de uma cozinha quebrando todas as coisas e tal, uma espécie de performance desastre, como eu e o Otávio da Nascos gostamos de falar. Enfim, isso aqui já tinha todas as características dos festivais internacionais, quer dizer, já se tratava de um festival mesmo, com todas as características do festival, quer dizer, com vários dias de evento, com várias performances durante o dia, palestras, debates, etc., portanto, já uma situação que reconhecia naturalmente a presença da performance. Isso, Belo Horizonte, se a gente fosse para Brasília, aí a coisa ainda vai mais longe, porque em Brasília, eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia, já estava se desenvolvendo a produção dos corpos informáticos, e olha a quantidade de coisa dos corpos informáticos que eu tenho aqui. Vou contar uma história aqui também a propósito disso, acho que já contei numa live anterior, mas não acho que seja ruim repetir, que é um exemplo de trabalho contra, contra colonial, anticolonial, decolonial mesmo, que é a situação que nós vivemos quando, já na década seguinte, num projeto que o Rogério Nagaoka organizou no Sesc Pinheiros, que se chamou Projeto de Integração, nós tivemos a visita, a primeira visita do Richard Martel, que é o grande nome da performance lá do Canadá, que esteve aqui no Brasil, e aí achou de dizer aqui que a gente não tinha publicações, ele começou a dizer isso lá, em 2010, que a gente não tinha publicações de performance. Quando ele disse isso aqui no Brasil, a Bia Medeiros levantou-se e falou assim, ela estudou na França, falou em bom francês para ele, só eu tenho cinco livros, alguma coisa assim. E, de fato, ela não estava mentindo porque, a partir de um certo momento, toda a produção desse grupo começou como um grupo de tecnologia e performance, aliás, usando isso que a gente está usando agora, Teleconferência, um grupo pioneiro no uso disso, que eu conheci pela primeira vez em 1998 ou 99, ou 98, naquela mostra da Petrobras, que eu já falei aqui, que teve no Teatro do Centro da Terra, inaugurando o Teatro do Centro da Terra, que foi um edital da Petrobras, e que o Renato Cohen foi o curador da parte de performance. Nessa mostra, apresentaram-se os próprios informáticos, e elas ainda usavam, predominantemente o grupo feminino, usavam o iVisit, que era um desses programas de conexão, seria o Zoom da época, era um programa de conexão para você fazer, conversar com as pessoas via internet, mas que era muito atravessado pela pornografia, muita gente usava isso para fazer, na verdade, troca de imagens, que é aquilo que hoje os sites de pornografia fazem, troca de imagens eróticas e tal. Naquela época não tinha nenhum controle disso, nós estamos falando de anos 90, então, quando elas faziam performance, muitas vezes entravam os caras se masturbando, umas coisas esquisitas, atravessavam, entravam no meio da história, e isso era incorporado, naturalmente, e eu vi isso acontecer, inclusive, lá no Teatro do Centro da Terra, e elas eram, era incrível como a Bia Medeiros e o grupo Copos de Informática, elas tinham esse desassombro com essa questão da tecnologia, como usavam isso de forma muito interessante, muito tranquila até. Com o passar do tempo, essa questão da transmissão informática começou a perder importância para a produção artística, isso se cumpriu ao longo justamente dessa década que estou falando aqui. Então, boa parte dessa produção é resultante da produção da própria Bia Medeiros, o trabalho dela na Universidade de Brasília, onde ela era professora, e isso aqui, na verdade, é um relato dos laboratórios e das atividades de escopos informáticos, que eram, na verdade, grupos de extensão, de pesquisa e distensão, grupos de pesquisa e distensão dentro da universidade pública. Mais uma vez, como a universidade pública pode servir justamente como canto de desenvolvimento e de criação. A Bia era extremamente ativa e era justamente nesses grupos que ela conseguia desenvolver as ideias artísticas dela junto com o grupo. A princípio, era um pouco Bia Medeiros e o grupo de corpos informáticos, mas depois ela começou a eliminar essa possibilidade de exercer uma espécie de liderança e passou a ser uma coisa deliberada pelo próprio grupo, que era formado principalmente por pessoas de jovens. Havia também meninos do grupo, mas era principalmente um grupo feminino. E aí, há uma sequência de trabalhos que aqui, no registro, estão colocados desde, por exemplo, e apresentados no Passo das Artes em São Paulo. Então, é preciso assinar lá também que a Bia Medeiros tem uma precedência nessa história que remonta aos anos 90, já trabalhando com performance desde aquela época. Depois, tem um trabalho mais conhecido dela, que é esse trabalho que está registrado aqui principalmente nesse livro, que já é um livro, não tem data, coisa engraçada, 2009 e 2011. Já é um livro do final da década, que tem as famosas combis que estão lá enterradas até hoje no plano piloto, em Brasília, e todos os outros trabalhos que são trabalhos com trocadilhos, são trabalhos com coletivos, trabalhos coletivos, trabalhos usando, por exemplo, um inseto gigante, coisas assim, que já são coisas posteriores. Mas o trabalho dos corpos informáticos, quando eu conheci ainda, já disse isso antes, no final dos anos 90, ainda era uma um trabalho que tinha por base principalmente essa teleconferência, transmissão via rede. Aqui um outro trabalho que era ainda muito inspirado na coisa dos coletivos, muito material aqui, mas já também com essa questão de uso de tecnologias obsoletas enterradas construídas sobre lugares públicos. Enfim. E a própria Bia tinha um trabalho, desde que ela foi estudar na França e desde que ela retorna da França, o trabalho dela já vem desde os anos 80 com essa marca da performance. Ela não deixou isso de fora e trouxe isso para cá e levou para os alunos e começou a estimular os alunos a também atuarem fazendo performance desde o início. Então, ela tem um trabalho pioneiro nesse sentido e aponta para uma coisa que, de resto, os demais artistas da performance que estavam no Brasil estavam fazendo de forma quase que clandestina. Então, sobre a Bia, eu queria ainda falar uma coisa que, a partir de 2005, também acontecem uns eventos muito importantes. Toda essa onda, toda essa reverberação nos encontra e encontra esses artistas da performance que eu já mencionei, como o Donácio, o Matuk, o Buto Arcaz, continuavam fazendo também performance entre outras coisas, mas principalmente performance. essa reverberação contra esses artistas num momento em que isso também acaba se espalhando pelo interior de São Paulo, por exemplo, e pelos interiores de modo geral. No interior de São Paulo, você já havia, por exemplo, durante muitos anos, já vinha se desenvolvendo um trabalho de um artista chamado Seque, Luiz Alberto, Luiz Augusto Seque, eu nunca lembro dos primeiros nomes dele. O Seque fez da sua própria casa um lugar de performação e isso vinha se desenvolvendo desde já os anos 80. Ele manteve uma continuidade, mas isso era uma coisa no interior de São Paulo absolutamente isolada. Cecília Estelini, também, em Campinas e outras cidades ali da região, também fazia um trabalho que era um trabalho bastante isolado, veio à tona nos últimos anos, mas também se mantinha com alcance regional. E havia também os tais festivais de apartamento, inspirados nos festivais que o pessoal, antes da queda do Mundo de Berlim, fazia clandestinamente nos seus países, já que não se conseguia acesso a uma dimensão oficial da cultura e havia censura e tudo isso. esses festivais se viram de inspiração para que grupos de jovens artistas fizessem nas suas próprias casas, emprestando um sistema colaborativo aos amigos, às casas, e fazendo um festival cada dia, cada mês, ou cada ocasião na casa de uma pessoa. Isso também foi se desenvolvendo de forma mais ou menos subterrânea ao longo dos anos zero, mas já vinha acontecendo desde os anos 90. E aí, ao mesmo tempo também, algumas das coisas que deveriam ter acontecido como sequência dos acontecimentos que se davam lá nos anos 60 e foram interrompidas, como, por exemplo, a Bienal da Bahia, acabaram por acontecer já na transição para a primeira década do século XXI. Isso reflete também uma transformação na própria concepção do que seja cultura. Quer dizer, houve um incremento da cultura, um desenvolvimento do interesse pela cultura que se espalhou de forma excepcional, principalmente a partir de 2002. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade. É a partir de 2002, por exemplo, que se começa a discutir na FUNAT, inclusive, a possibilidade de um edital de performance, o que vai se realizar efetivamente somente em 2010. Eu fui testemunha disso. Mas, durante todos os primeiros anos do governo Lula, houve um esforço no sentido de puxar esse debate sobre novas formas de criação artística, de forma ainda muito confusa, mas, ainda assim, cada vez se tornava mais possível e você sentia mais receptividade no sentido de falar sobre essa produção artística. ao mesmo tempo também começa a surgir em outros lugares do Brasil alguns artistas que também fazem uso principalmente da performance. É o caso, por exemplo, do artista cearense Yuri Firmeza, que vai desenvolver um projeto em 2007 em Fortaleza a partir de um convite que ele recebeu do Centro Cultural Dragão do Mar. Aliás, um centro cultural que foi um dos pioneiros a fazer festivais e atividades de performance. Em agosto de 2005, olha aí, 2005 novamente, diz o Yuri, fui convidado pelo diretor do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, Ricardo Rezende, saudoso Ricardo Rezende, que tinha essa percepção das coisas inovadoras para participar do projeto Artista Invasor. Ficará combinado que a invasão não se restringiria apenas a uma sala do Museu de Arte Contemporânea, de fato, não se restringiu nem a uma sala e nem ao mar que nem ao próprio campo da arte. Durante os meses de invasão, estaria com o território do Museu Livre para atuar. E o que ele propôs? Ele propôs, na verdade, uma falsa história, um personagem imaginário que nunca teria existido, mas que ele acaba por inventar, de anunciar um artista japonês que iria visitar e fazer uma exposição relâmpago no Brasil. e esse artista vinha a ser, ele chamou esse artista de, na verdade, da história aqui, a partir dos nomes escolhidos, passei a pesquisar a tradução para o japonês. Se o verbo no passado se empregar no sentido de criado ou se substituir por falso, as variações para o adjetivo dado ao artista resultariam em uma série de traduções, que afinal foi o nome que foi dado a esse artista imaginário. Então, para resumir a história, o Yuri fez um tipo de intervenção que já foi feita por outros artistas, que é a invenção de um suposto imaginário artista. Então, ele cria um artista imaginário e convoca toda a imprensa que embarcou na história para recepcionar e para cobrir a chegada de um famoso artista japonês, era uma fake news, e queria se apresentar e fazer uma exposição na principal galeria de Fortaleza. Isso tudo foi anunciado, deu jornal, todo mundo reproduziu em jornais e tudo mais, e aí o que aconteceu no dia que era para ter a exposição do famoso artista, o próprio Yuri Firmeza veio a público e disse que aquilo tudo era um experimento para mexer com o mercado de arte, o que provocou, evidentemente, uma imensa revolta, muita gente ficou muito chateada com a molecagem do Yuri Firmeza, mas isso também chacoalhou, tem até as fotos aqui do comunicado no dia e tudo mais, isso chacoalhou o mercado de arte na época de uma forma tremenda, produziu um efeito realmente excepcional. E o Yuri não era um aventureiro que estava propondo isso naquela hora, o Yuri tem um trabalho muito interessante, um trabalho inclusive de balearte, mesmo de presença do corpo na natureza, encaixe do corpo em formas da natureza, que com uma árvore em outros lugares ele encaixava o corpo numa construção, a internet deve estar falhando um pouquinho, mas espero que todos vocês consigam ver mais ou menos. e aí se você começa a pesquisar no terreno daquilo que se produzia na época, você começa a encontrar outras coisas, você encontra o Wagner Rossi Campos fazendo um evento chamado Perpendicular durante essa mesma década, você encontra o Aisson Heráclito que eu citei ainda agora já fazendo exposições usando elementos da cultura baiana e da cultura africana, afro-baiana, afrodescendente nos seus trabalhos, alguns trabalhos realmente impressionantes e alguns como o Carne, por exemplo, são, deixa eu ver se eu tenho a cronologia aqui, no Salão da Bahia, o modelo de carne, carne, 2000, em 2000, o o o a isso eu já estava fazendo essas roupas de carne feitas com carne seca, que inclusive ele marcava com com desfile de modas, ele marcava com aquele feito ali na Abramovitch ele retomou isso, e trabalhou também com Dendê, trabalhou com outros elementos que fazem parte do universo cultural da Bahia. Então, a Bahia, nesse momento, também está com uma produção bastante intensa que vai se traduzir principalmente na formação do grupo em torno do Festival Mola, que vai acontecer já na década seguinte. Esse festival, que como diz, como explica aqui o Zé Mário Peixoto, que é um pesquisador muito importante de performance aqui da Bahia, ele fala escrever sobre o osso coletivo de performances urbanas e reativar lembranças do que foi vivido durante as duas edições de Mola, Mostra o Osso latino-americano e demais apresentações do grupo, é falar a partir de um entre-lugar do artista pesquisador amigo colaborador de uma construção coletiva vivenciada mais intensamente no período de formação do grupo entre 2009 e 2010. se por um lado tem isso, se também em outros lugares tem essa produção de um grupo do Lisley Nascimento e da Sara Rojo lá no Belo Horizonte, em 2003, na Faculdade de Letras de Belo Horizonte, já estavam publicando um livro que ainda é um livro sobre discussão de performance escritural, mas chama O Corpo em Performance. No ano da morte do Renato, um ano ou dois anos depois, fui participar da banca da Denise Pedron, que era orientanda do Renato, estava fazendo uma pesquisa sobre Djamela Eltit, que é uma artista chilena da performance de escrita performática. e depois a Denise se torna a curadora de um dos festivais, além do MIP, do Festival de Performance de Belo Horizonte, e, portanto, aí começa a se desenvolver também, de uma hora para outra, aquilo que só não tinha festival nenhum, passava, em algum momento, a ter dois festivais na mesma cidade, fora essas outras atividades. Eu tenho aqui, por exemplo, umas revistas indicadas, essas aqui são editadas pelo Grupo Poro em Fortaleza. As primeiras versões dessas revistas ainda são, deixa eu ver que data é isso, 2008. Depois, o grupo acabou conseguindo fazer uma edição melhor em 2010. eu andei falando aqui do Espada das Artes, por exemplo, é outra que historinha um movimento no Nordeste que se via ainda nas décadas anteriores. E aqui na América Latina também havia essa mesma movimentação. Por exemplo, se você pega o Perfoporto, que foi uma série de festivais que foram realizados no Chile, você encontra artistas como Conrelada de Ufa, como do México, como Joan Cazelas da Espanha, como Bartolomé Ferrando da Espanha, você já encontra esses artistas no Chile em 2002. Eu tenho aqui um catálogo de retrospectiva do Perfoporto, que era um festival que o Alexander Del Rey fez no Chile a partir de 2002. Ou seja, havia uma intensa produção de festivais de performance já dessa época. E aí você começa a encontrar uma série de nomes. Para mim foi assim, como que reencontrar nomes que eu ouço falar em alguns lugares aqui e ali, acolá. Aí eu vou retomar um pouquinho a minha história para concluir. Em 2006, eu ia participar de uma malograda experiência de performance misturada com música que ia acontecer num festival no MIS. E depois, em 2007, eu, como resultado disso, acabei fazendo amizade. No ano de 2006, foi o ano da morte do Nandinho Paz. E aí, um dos convidados da homenagem ao Nandinho Paz, que a gente fez em São Paulo, um dos convidados da mostra organizada pelo Lucas Bambosi, que era professor lá também, era o Paulo Hartmann. E aí nós acabamos ficando muito amigos por conta desses trabalhos juntos e aí a gente começou a fazer um trabalho nosso, que é o Demolição, que era justamente já uma mistura de música, performance e projeção nos meus poemas e tal. E aí surgiu a oportunidade da gente ir para Paris no ano seguinte e a gente estreou. Parece besta isso, mas não tem nenhuma pretensão de ser. A gente estreou em Paris e logo que a gente volta de São Paulo a gente já encontra um convite de um festival de uma mostra feita pela Lúcia Santella na PUC e a gente se apresentou lá também. E aí a gente começou a fazer apresentações em vários lugares desse duo. E aí lá em Paris a gente criou uma orquestra de descarrego que é uma orquestra de improviso livre que também trabalha essa ideia de performance no terreno da música, essa prática da performance na música. Quer dizer, a performance na música seria um pouco o improviso livre, porque no improviso livre se reúne músicos das mais diversas proveniências que nunca tocaram juntos e tocam juntos naquele momento sem nenhum ensaio de forma totalmente improvisada. Então há nessa situação músicos que são músicos excepcionais e até músicos totalmente inexperientes. E essa junção é muito interessante, dá resultados impressionantes. No campo acadêmico também as coisas começaram a se modificar e começaram a aparecer setralhos. Eu citaria aqui, por exemplo, esse trabalho da Lali Krotosinski, que foi atriz do Renato Cohen, já em 2004, chamava-se performance e autorização, que você está dando para ver aqui, ainda a tese de doutoramento, se não me engano. Não, é a monografia de conclusão de curso, foi a conclusão de curso que ela ainda estava fazendo a graduação. Outro resultado da graduação lá das Artes do Corpo em 2009 foi o trabalho da Sara Panambi, ainda se chamava Sara Panambi, hoje é Elton Panambi de Jom, Corpo Limite, uma análise dos corpos modificados, ela trazendo essa questão da bariátrica, da transformação corporal. Um trabalho aqui sobre design, arte e vida, orientado por Priscila Arante, no mestrado em design, lá no Senac. Um outro trabalho aqui do Pablo, que era orientado pela Jane Grae, já um mestrado, esse aqui é a qualificação do Pablo, que falava sobre a relação corpo-cidade. Ao mesmo tempo, também, há a disseminação de revistas de outras áreas, há um decidido apoio de alguns canais institucionais, sobre tudo, governos, de estado, de município e tal, a prefeitura do Rio de Janeiro chegou a uma revista desse nível, que era a revista Gesto, uma revista ultra-sofisticada, só sobre dança, se desenvolveu bastante nesse momento, graças ao decisivo da prefeitura do Brasil, começou a assimilar essas coisas. De sorte que, em 2009, em 2005, eu e Naira descobrimos que havia um grupo que o Renato Corrente tinha criado na Abraça, a Associação Brasileira de Poder da Associação Brasileira, chamava Territórios e Fronteiras, do qual a gente não estava participando e queria discutir justamente performance. Nós fomos para lá, meio que invadimos a reunião científica e fomos muito bem recebidos e, a partir de então, a gente também começou a colaborar lá nesse território, nessa reentrança possível, na fronteira entre performance e teatro. Além disso, em 2009, a gente soube do encontro do Instituto Hemisférico, sempre lembrando do Renato, sabíamos que o Renato tinha estado nos performance studies em Nova Iorque e a gente soube que o encontro do Instituto Hemisférico era justamente do pessoal de performance studies. Nós nos mandamos lá para estar na primeira vez que eu fui perlegal, que é Bogotá, e lá... Olha, hoje está tendo muita falha na região, então, vocês tenham paciência porque devem estar meio titubeando aí a transmissão. Em 2009, nós fomos para Bogotá e aí, tanto a Naira como eu, tivemos um choque muito forte sobre o que estava se passando então. Porque o Hemisférico é um festival que é uma espécie de também resumo pelo menos naquela época era do que acontece de modo geral nos festivais de performance. E ao conhecer principalmente a obra da Tôr Guilherme, ao que já comecei, eu me dei conta de que a gente não está percebendo o potencial que a gente já tinha e a quantidade de artistas que nós tínhamos que nós poderíamos fazer nesse festival. E aí, o que aconteceu? Em 2006... no interior de São Paulo, um grupo de teatro do interior de São Paulo, de Bauru, fez um festival lá que se chamou Festival de Performance. Acho que... Não sei, Festival Regional de Performance, Encontro Regional de Performance, uma coisa assim. Eu cheguei a isso muito por conta da Samira, que era minha colega, que era lá de Bauru. E, a partir daí, desse festival, surgiu a ideia de fazer uma associação. A ideia original dessa associação era enfrentar um problema que os artistas do interior estavam enfrentando, que era quando o artista da performance aparecia pelado na rua, isso causava sempre um rumo que acabava dando polícia, as pessoas irem presas e tal. E aí, eu me lembro do Márcio Pique, que foi um desses organizadores desse festival, falava para mim, assim, Lúcio, a gente precisa fazer alguma coisa para os nossos artistas não serem presos. Houve um certo auê nessa época por causa de prisão de pessoas que estavam fazendo arte pelada. E houve até um auxílio de pessoal de áreas jurídicas que colou muito e chamou atenção para o fato de que essa lei que ainda hoje existe, que era a lei do atentado ao pudor e tal, não estava modernizada, era uma legislação dos anos 40, acaba que depois parece que foi mais modernizada. Eu não sei mais detalhes sobre isso hoje em dia. Mas o que aconteceu é que, a partir daí, houve uma mobilização dos artistas e, no ano seguinte, 2006, 2007, houve um mesmo festival em São José dos Campos. O rapaz quis fazer, disse que tinha condições de fazer na cidade e, efetivamente, fez o festival no ano seguinte. E aí, já com a colaboração do Otávio Danassi, do Marcos Bulhões, do Marcelo Deni, saudades do Marcelo Deni, da Bia Medeiros, minha, Arthur Matuk, do Otávio Danassi, do Vanderlei do Centine, foi se formando um grupo de pessoas e se criou Chima, e se criou a associação que era a rede estadual de performance, chamava-se Repeste. para poder comunicar todas dessa gente, foi criada uma lista de comunicação na época. A primeira rede social que apareceu foi o Orkut depois, então, não tinha rede social na época, tinha o movimento da Câmara, e aí se criou essa... Como todo esse tipo de coisa, começa muito alegremente, depois começa a ser, a entrar uns temas polêmicos, virou discussão, a discussão foi para o bate-boa que a gente teve que acabar encerrando a rede, mas havia um indicativo de fazer o próximo festival em São Paulo, já que esses outros festivais estavam acontecendo no interior de São Paulo. E, para fazer o festival, a gente queria também criar a tal associação, fazer os estatutos dela. Houve uma reunião na minha casa, a qual compareceram inclusive alguns nomes que estão aí hoje, como, por exemplo, Michele Matiusi, que era minha aluna, na época, e que também participou dessa reunião, as pessoas passavam no escritório, estava com uma loucura. Essa coisa não foi adiante, com uma série de erros nossos, e aí muita briga, muito desentendimento para encarar. O resumo da ópera é o seguinte, no ano de 2010, com 12 pessoas restantes desse esforço inicial, nós resolvemos, então, finalmente, criar a Associação Brasil Performance, justamente no ano de 2010. Aí eu queria falar uma coisa para encerrar sobre o ano de 2010. O ano de 2010 é o ano que comparece em quase todos os livros que você procura sobre performance, os principais livros aparecem à data de 2010. A data de 2010 é uma data mágica, ela marca uma virada mesmo para a performance, é a virada performativa que acontece efetivamente em 2010. Então, o último ano da década de zero é o ano em que, então, se consolida efetivamente a performance. Para concluir, queria mostrar para vocês dois volumes dos anais do Congresso da Abrace, um da reunião científica da Quarta Reunião Científica, e outro, é desse tamanho aqui, e outro do próprio Congresso que aconteceu no Rio de Janeiro em 2006. É muito interessante observar nesses dois volumes o crescimento progressivo daquele grupo que eu mencionei anteriormente, o Territórios e Fronteiras. Começou pequenininho e foi crescendo. É claro que existe um GT dentro da Abrace de performance, mas houve um desentendimento dentro desse GT que acabou criando, fazendo uma divisão, uma... Como é que se chama isso? Uma... Um grupo... Foi para um lado, outro grupo foi para o outro, daqui a pouco vou lembrar a palavra, me fugiu agora. E aí, o grupo que foi criar o Territórios e Fronteiras era encabeçado pelo Renato Cohen. E aí, se criou dissidência. e essa dissidência criou o Grupo Territórios e Fronteiras que começou pequenininho e, no decorrer dessa década, dessa primeira década do século, ele começou a crescer a partir de 2005, principalmente. Quando a gente chegou lá, ainda era um grupo pequeno. Depois, nós assistimos nos cinco anos subsequentes o crescimento desse grupo. Em 2010, a performance era tão importante, até mesmo na principal reunião de pós-graduação em teatro no Brasil, que eu fiz para fazer parte do Comitê Científico dessa reunião e fiz a curadoria da primeira mostra de performance que acontecia dentro do próprio evento da Abrace. Foi no ano, inclusive, que, no mesmo ano, teve a reunião científica e veio, pela segunda vez ao Brasil, o Hans-Tisleman, o do teatro pós-dramático, que já tinha vindo antes, em meados da década. Aliás, no começo da década de zero, porque o Renato ainda estava vivo e eu me lembro de assistir essa palestra do Hans-Tisleman com ele. Ainda final do... Acho que nem foi isso, acho que deve ser do final dos anos 90 ainda. Portanto, há um crescimento progressivo de prestígio e você começa a saber que a coisa está pegando quando você não precisa mais falar, as pessoas vêm falar para você ou vêm usar, vêm usando esses termos como performance nos seus próprios vocabulários. E isso culmina também com a divulgação de Butler que ressuscita o termo performatividade que vinha lá do John Langsham Austin. Mas isso, a performatividade, o Austin, a recuperação da obra do Austin e tudo mais, eu vou deixar para falar com vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo, no último encontro nosso desse ano de estudos da performance. eu vou falar sobre a década de 10, começando pelo ano de 2010, que é quando efetivamente explode ou implode a performance do Brasil e aí você tem pela primeira vez a conexão do Brasil com uma rede internacional de performance que hoje já é vasta e consolidada, mas que começou a tomar forma nesses momentos. Como disse, os primeiros encontros que pessoas que estudavam performance aqui no Brasil têm com o pessoal lá do Instituto Temisférico em 2009 através desse festival e coisas como que tais. Então, e ao mesmo tempo a percepção Brasil afora, só para dar um gostinho disso, foi em 2010 que eu fui a Manaus pela primeira verida para participar como observador de um festival de performance que acontecia em Manaus. Isso por conta de política pública. Isso é importante assinalar. Então, o Brasil também começou a mostrar que já havia uma produção de performance espalhada por Brasil afora. Não tinha só em Goiânia, não era só no centro-oeste, era nordeste, norte, sul, por todos os lados, de todos os lados vinha essa produção. e a inserção do termo no vocabulário cotidiano das pessoas. De sorte que hoje, se você, na sua universidade ou nos cursos que você vê por aí, você ouve as pessoas falando de performance, você acaba sabendo disso porque esse termo foi lançado por pessoas pioneiramente no começo da década de zero. Mas eu posso garantir para você que lá nos finais dos anos 90, início dos anos zero, ninguém estava falando de performance, só uma meia dúzia de pessoas. O Limeerson estava mencionando aqui, eu não tinha visto que ele também estava, o Limeerson, o meu horário, que é artista de performance, nem estava lá em Bauru, no Chima e tudo. Eu mesmo, retomando as minhas atividades de performance, como eu disse, desde 2000, há toda uma produção de performance de artistas e pensadores da performance, artistas-pensadores, artistas-pesquisadores, que era o que todos nós somos, fazendo performance e pensando performance ao longo do começo do século XXI. Quer dizer, aí, então, de novo, a performance chega a cena no Brasil de uma forma inteiramente nova e muito importante, definidora do que virá adiante. Mas eu deixo vocês agora que a gente já está com bastante tempo de fala aqui, e eu também já estou cansado de tanto falar, e a gente volta, então, daqui a 15 dias para concluir essa história com a última década do século XX, aliás, perdão, com a segunda década do século XXI, que é a década que nós estamos, e, portanto, a continuidade dessa história da performance no Brasil, tentando construir uma visão descolonizada da performance. estamos nos esforçando, é muito difícil, mas a gente está tentando. Obrigado a todos que tiveram paciência de assistir, tiveram paciência de suportar as paradas da rede, eu olhando para o outro lado a toda hora que o meu monitor não estava aqui por perto como costuma estar, enfim, todas as dificuldades e problema de iluminação e tudo que estava acontecendo até agora, agradeço muito a todos vocês e convido vocês a verem o vídeo daqui a pouco aqueles que não tiverem visto, daqueles que chegaram agora, vão poder ver esse vídeo daqui a pouco lá no YouTube, está lá, e não deixe de nos ver aqui daqui a dias. Aproveitem e entrem no canal as coisas, se inscrevam no canal, cliquem nas notificações para receber o aviso logo das próximas, das nossas próximas atividades e toda vez que o vídeo é lançado você imediatamente recebe esse aviso. Tá bom? Obrigado a todos e até daqui a 15 dias com os estudos da performance aqui no canal Arte ao Vivo. Aquele abraço. e até aqui a próxima. Obrigado.